Música Ó gente, o interior da 22 eu não vou usar mais não Já tá com a polia da mecânica pequena e a polia do motor grande Olha o tamanho disso, como que ficou, meu Deus do céu A agitação do nível 1 da CWS12 já ficou 360, vocês não tem ideia Eu vou rodar o botão, olhem só Música Fio branco do motor No cinza Cinza Comum no atuador e na bomba Branco é o comum Vermelho Azul Azul Capacitor Branco Pera, deixa eu ver E o fio branco Provavelmente placa no amarelo Do motor Hora de testar Se não dá certo, pipoco vem Ó, já liguei o atuador da Bracetemp com o seu direto Que ela vai rodar o sexto, né Ai, aqui precisa do vidro Hã? Hã? Já vou, tô acabando de montar aqui o bagulho Pra lavar a roupa Tinha esse negócio aqui Ah não, tem um arame ali Esse arame é duro Vamos lá, gente Ela vai atuar Ai, meu Deus do céu Tá rodando certo Nesse sentido do horário É Tá certinho Tá Soltamos o atuador da Bracetemp Consul Rodou só o batedor Agora é hora de dar o nível Ai Vou ter que ficar segurando essa bosta Ó, já trepidou lá Já engatou Meu Deus do céu Vai jogar a roupa pra fora Aí tá no turbo Normal Melhor Vamos ver na hora que ela começar a super agitação Ela tá no programa jeans Música 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 Deu certo hein Adorei Música Música Eu comecei a começar a encher de novo Eu comecei a encher de novo Porque eu soltei o pressostato Já instalado agora a hora do painel Aqui vai ser a ligação para o atuador da Brastampicons Tem que colocar a mola para isso aqui ficar livre Se isso daí ficar preso na rotação Essa máquina vai andar que vai derrubar o muro da casa Graças a Deus comprei o sacador para o agitador Exumine Isso aqui vai parafusado aqui no peito do batedor Cara Uma maravilha Não faz força nenhuma Ele sai facinho Nem parece que essas bostas é duro E a gente tá pronto O atuador Já armou já A mangueira tá lá com o meu papo Que ele tá lavando os carros Quero ver a velocidade da centrifugação E da girada do cesto Já tá enchendo da água Ah não É o atuador Começou a encher da água agora É o atuador É o atuador Gente Nível extra baixo Baixo, médio e alto Deu certinho Ó, tá na agitação turbo Tá com o tapete meu fino Sintético Ele já tá até desmanchando o tapete Começou a agitação zona Na hora que ela faz essa agitação Talvez a água sobe um pouco Aí chega e derrama um pouco Mas é só por causa dessa mundiça aí Eu tive que encher ela nível por nível, né Etapa agitação Sem turbo E o delicado Que ficou ainda delicadinho Foi o único O normal ficou normal Ah, a gente acha que combinou tudo Delicado, delicadinho Turbo, turbão Nossa, o delicado ficou 360 ainda Meu Deus Agora eu vou tirar esse tapete E eu vou colocar um tapetão Daquele de sala Nossa senhora O tapetinho que eu lavei foi esse aí, ó Eu acho que ela abriu isso daí inteiro, gente Agora é o tapetão da sala Amanhã a Belinha vai tomar banho Eu já vou lavar esse tapete hoje Deixa eu posicionar a mangueira pra drenar Pegar um tijolo Sai, ele tá aí Que eu tinha colocado água nele Pra ver onde o nível ia chegar Eu tive que tirar o parafuso do pressostato, gente Olha que o parafuso do pressostato Ó, a espuma subiu É só na hora dessa agitação Que ela pode vazar Se ela estiver em nível alto Esse aqui eu vou centrifugar Se não explodir, tá bom Esse é o turbo E o normal Vai bem, viu Depois ela também faz a super agitação Foda-se Isso daí Tá ótimo E o delicado Gente, eu não lembro a agitação que ela faz no tênis Depois eu vou colocar nele pra ver Delicado Fica como se fosse uma CWG11 no delicado E no delicado depois ela também faz a super agitação O único programa que ela não faz aquela super agitação É o edredom e o cobertor e o pesado sujo Ah, o tênis é agitação normal Ah, e o tênis também não faz O tênis é normal O edredom e cobertor é normal E o pesado sujo é turbo só Vou deixar lavando aqui no jeans Que é o que ela mais faz aquela super agitação Eu vou deixar no tiramanchas Pra ser equilibrado Fazer a super agitação E a outra agitação Porque eu gostei bastante Esfrega bem esse tapete Hidracerum tô usando Coloquei só um pouquinho Fez a espuma aí porque fez A acomodação da carga tem também E é isso aí, né galera E é isso aí 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 Gente, a bomba não faz barulho não Pelo amor de Deus Tá soltando água Tá soltando água Tá tudo certinho Mas não dá nada Meu Deus Ainda não foi dessa vez Ainda não foi dessa vez Eu acho que eu acho que você E é isso aí Eu acho que por estar no programa delicado Principalmente se dá lã A centrifugação vai ser pausada Essa vibração é das molas que tem aqui, gente Gente, a agitação ficou muito forte Eu acho que ela vai se comportar como um ímpeler Principalmente na agitação que ela muda depois Tem tudo isso para lavar, tem até jeans Vou usar esses dois aqui E bora lá nessa vatia Gente, o barulho que ela estava fazendo na centrifugação Que parece que explodiu O fedor de queimado que deu Foi o atrito aqui em cima O anel capa do tanque estava comendo o hidrocompensador Por pouco eu não perdi esse anel Tá aqui Eu vou estar usando como um ímpeler Para ver se dá certo Porque esse batedor aqui parece bastante como um ímpeler Esse daqui eu tenho já faz tempo Que eu serrei um batedor desse aqui E vamos ver se dá certo Ficou com 900 RPM Na hora que essa máquina batia a velocidade máxima Parece que ela ia explodir Mas é a capa que estava comendo meu anel Olha aqui Eu quase perdi o anel Vai ter que ficar sem a capa do tanque aqui Porque senão vai dar ruim Aí eu coloquei mola Porque se isso daqui não tiver estabilidade Essa máquina aqui ela anda Não tem como É muita velocidade Vou lavar roupa agora E eu coloquei a polia Estou usando um motor de um terço de cavalo A polia da LT15F Que é a polia grandona E a polia da mecânica pequena Das Brastemp Sixty Sense E é isso aí Uma adaptação A única coisa que não tem como dar certo Ligação é o atuador Porque essa daqui usa atuador de acoplamento Se fosse os Electrolux que usam atuador de freio Dá normal Aí o que eu fiz? No atuador Um interruptor Se ela enchesse parada Eu ligava o atuador junto com a bomba Daria super certo na centrifugação Mas ela enche rodando cesta E se eu não fizesse isso aqui Na hora de encher d'água Ela roda só o batedor Vou te mostrar como que ficou por baixo também O atuador da Electrolux não pode ser eliminado Porque ele manda retorno pra placa Então eu tive que deixar ele aí Com o chicote dela Do resto é tudo Brastemp Con Só As polias Essa polia aqui Ela é um pouco menor Que ela é da Brastemp 60 Sense E a Brastemp 60 Sense Ela tem essa polia Pra ela ter 775 RPM As outras Brastemp Con São 750 Aí a polia da LT15F No motor da Brastemp Con Que é a polia maior E do resto Beleza Ficou bom Funcional Eu gostei Agora vamos usar como Impler Porque a agitação ficou bem forte Vamos usar como Impler Vamos usar como Impler Música Obrigado.